E aí, galerinha, mais um videozinho de Limacetebeata, nossa alegria e tristeza de alguns, é nóis, tem a vez, tá vendo, velho, o Limacetebeata na Serra, Serra do Mar, BR 277. E aí, deu zica ali na frente. Bom, o Limacetebeata, você tá indo tão devagar, velho, foda-se os caminhões, que nada, velho, o cara tá carregado, vai, eu tô, eu tô, trabalho, mas tô passeio também. Eu vi esses três aqui, ó, esses dois que pararam, porque, ó, um ajudando o outro a arrumar o caminhão, mas esse que pode desviar, o outro pode desviar, entendeu? Então, a gente tem que ter um senso de direção defensiva de vez em quando. O cara pode perder o freio de se ambelhar, e você não quer estar na frente de um carro desse. Esse aqui é normal, velho, esse trechinho aqui da Serra é o pior trecho. 2km, isso aí, ó. Aí que o pessoal chega ali no, na parte de, na parte de atendimento ao usuário, ele já tá queimando todas as ondas em alguns casos. Tempinho, ó, ajeitinho que o tempo tá, tá louco pra cacete esse tempo. Tá por isso que eu não tô gravando, é nóis. Então, aqui é trecho de serra bem pesada. Muito trecho aqui, ó, aqui a descida é muito forte. Esse caminho não consegue segurar, às vezes. Daí, fode tudo. Eu olho esse granelheiro aqui, ó. Esse granelheiro tá vindo, eu vi que tá, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, filhão. Mesma coisa, ó. Eu explicava pra vocês isso, que acabou acontecendo. Eu sei que ele tá descendo mais rápido, o outro tá descendo mais devagar. Segurei, porque eu sei que o cara vai passar ali, ó. Olha, foi esse scanner ali. É que estudeu um pneu. Ó, você vê, sabe, dá uma curada. Tem sujeira na pista, pode ter sido com o pneu estourado. Entendeu? Ó, ele tem que passar a CC, não é quanto que ele vai passar. Conseguiu segurar. 51, 58. Tá errado esse radar, hein. 10% seria 56, 55. Ih, foi ele que perdeu a... O Parabarro. Que merda. Então, ó, um caminhão mais pesado. Ele vai pôr a mão com o scanner ali atrás, entendeu? Ele jogou aqui pra pista. Tá longe lá. Menos um ar. Esse aqui é um volvão. Cheirão de lona aqui já tá pegando fogo, velho. Ó, as novinhas. Só vendo os caminhoneiros. Vamos partir daqui. Ixi, marquinha. Ficou... Ô, louco, meu. Meu Deus. Ó, falando a vocês aí sobre falta de freio. Tá aí, ó. Passou reto, velho. Jesus amado. Passou lá embaixo. Caracoles, moleque. Quando que foi? Hã? Foi na semana passada. Ah, ainda não recolheram tudo ainda? Sim, foi na... Na quinta-feira. Passou reto. Passou lá, passou direto aqui. Também andei pote, pote com uma galinha. Vixi. O urbão rasou inteiro. Caramba. Foi para lá embaixo. Caramba. Vamos nessa. Falou. Verão o perigo? O cara vazou reto, velho. Imagina que também... Meu Deus do céu. Fota de margarina. Clambosou tudo. É isso aí, viu? É complicado. É complicado essas serrinhas do mar por aí. Santos ali é foda também. Ali é pesada a coisa. Mas pesada é essas aqui. Lá tem bastante área de escape. Aqui não tem. Quer dizer, na 277 não tem nenhuma área de escape. Isso que é um foda. Então tem que rezar que o freio aguente a descida. Segurar o freio motor ao máximo e tacar o pau. Para embalar. Está aí essa grisadinha. Até o próximo vídeo eu fui. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram no vídeo anterior. A Serra do Mar é desce. Pedaço. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.